Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora O que eu já tinha em casa E tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Chor Tenho tanta liberdade Mas outro amor Mas outro amor pra mim Não serve É como diz o ditado Que está do nosso lado Só tem valor Depois que perde De tanta saudade dela De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Você fala por aí Que não me ama Você jura que já não Sente mais nada Mas a noite é pesadelo Em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede Desligado E o meu nome Sua agenda rabiscado São sintomas De paixão mal resolvida E de amor mal acabado Você deita Mas sem som Te levanta Faz de tudo Pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade Por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu Quem chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece Rasga Não se rabisca Agenda Quem esqueceu Eu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Alô Ronaldo Nem me procurar Nem me procurar Não se abençaca Eu não me procurar Nem me procurar Eu não me procurar